. . . . . . . . . E deixo que haja assim um espaço aqui. Ah, vai ficar em toda hora sempre? Sempre. Ok, ok. Então ela já vai fazer o projeto para vocês de 1980, 1980, quanto o vidro. Vocês editam, fazem os cortes e editam algumas partes. Ok, ok. Exatamente.